e aí youtube beleza bom eu vou mostrar aqui pra vocês não sei a hora que você vai assistir esse vídeo bom dia boa tarde boa noite antes vamos aos recadinhos tá recadinhos muito especiais se inscreva no nosso canal compartilhe o nosso vídeo e atenção senhores ouvintes e assistentes ouçam esse vídeo e compartilhe para todos os seus amigos é isso aí tá brincando galera compartilha o vídeo ajuda aí na divulgação vamos lá vamos aprender hoje como colocar o vídeo no youtube certo bom é eu vou abrir o youtube com o chrome é menu inicial letra r e inter ele cai na caixa de pesquisa de pesquisa automaticamente mas eu já fiz login na minha conta para quem não fez é só clicar vai aparecer o link para fazer login quando você abre o youtube você faz o login aí depois tem esse esse link aqui ó vou apertar a letra V e esse aqui ó ó eu vou apertar a letra V e vai falar isso daqui ó eu vou apertar a letra V e tem que ser bom então eu vou apertar a letra V e tem que ser bom então eu procurar arquivos para envio do ente Vamos lá, depois vamos dar uma descrição. I. N. Não. N. A. Q. U. I. A. J. U. D. O. A. A. I. N. S. C. A. L. R. L. A. R. Instalar. O. O. M. O. Z. I. L. A. Mozilla. E. E. O. O. C. O. M. V. Ele. E. M. E. N. Alerta-se-nos-vindos. O. Du. W. E. B. V. I. Z. U. N. V. B. V. I. Z. U. N. V. B. V. A. R. Para. L. R. I. M. A. 104. V. E. N. S. Imagens. C. A. P. H. C. A. 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 A. C. 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 A agora ele vai fazer a ele vai fazer a compressão para o YouTube né ele vai fazer o processamento e depois disso já pode clicar aqui ó em cima da primeira parte do envio publicar só aguardar depois que o processamento foi concluído seu vídeo poderá ser encontrado em seu vídeo foi enviado depois que aí seu vídeo pode ser encontrado botão botão adicionar o link HTTPS 2.0 barra YouTube ponto B barra CHCH 77 e já o botão botão ingerenciador de visitar o link WWW marca botão botão link seu vídeo foi enviado instalação do Bozila botão marca principal instalação do Bozila e WebVisum marca principal botão compartilhar botão incorporar botão e mail aí nós podemos até assistir aqui instalação do Bozila e WebVisum botão compartilhar botão instalação do Bozila e WebVisum botão compartilhar botão instalação do Bozila botão voltar para edição botão pesquisar visitar o link upload botão pedis marca insta lista botão botão fora de lista botão 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 fora de lista edição HTT marca principal botão adicionar mais vídeos edição HTTPS 2.0 barra YouTube ponto B barra CHCH 70 pular navegação dia B upload 77 lista fora de lista lista com cinco itens link termos link privacidade link 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 sem campo de edição fora de lista em branco pesquisar edição marca principal edição HTTPS aqui ó seleção copiar esse link fecha tudo aqui que já botão de divisão para gravação e vamos lá aqui ó seleção desktop link vamos ver se vai rolar alerta não sei se tá muito pesado e aí YouTube beleza bom dia boa tarde boa noite não sei a hora que você vai ver esse vídeo mas nós vamos instalar o navegador Firefox lista porque eu havia prometido postar tudo que eu uso no Windows eu uso o Mozilla Firefox beleza tá bom bom funcionou galera tá vou dar aquele recadinho maroto com nosso não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar os nossos vídeos assinar a notificação e dá o seu belo no joinha um abraço até mais botão de divisão o estúdio para gravação